Olá, muito boa tarde, início de noite, radar entrando no ar nesse dia 12 de junho, dia dos namorados, né? E o que dizer dessa dada, eu pessoa que não tenho namorado, né? Só posso dizer o seguinte, olha só, se o teu namoro ou a tua namoro esperou até hoje pra te demonstrar carinho, gratidão e gentileza, pega a embalagem do presente que tu ganhou, pega a embalagem, não faça isso com o presente, porque eu aproveito, guardo o presente, a gente pega a embalagem e joga de volta na cara da pessoa, cara, dia dos namorados, é todo dia, né? Essa pessoa esperou até hoje pra ser gentil, pra te dar um presente, despreza a embalagem e a pessoa, o presente tu fica. Mas enfim, no programa de hoje teremos clipe de casal, aquela coisa, ó, que amor, mais amor rock and roll no final do programa. Também trocamos uma ideia sobre distribuição de filmes independentes com a paulista Silvia Cruz. E no nosso palco, fazendo um som pra nós, ao vivo e a cores, chama Violeta, começamos com eles já. Bora de som. O negro faz o som e quer viver Com o índio faz o sonho brasileiro Guerreiro velho honra a nossa terra Bom cabrito é o que mais quer E dá o coro pro pandeiro E mesmo com a fome o brasileiro É sempre mal visto de maloqueiro Mas quem nos escraviza e faz a guerra A fia presa da fé E diz que seu mundo é o primeiro Índio mulado, sadu Também vai pegar mal, fazer voodoo Mas se mandar fazer buraco Se mandar construir no mato Também vamos mandar tomado Vergonha na cara Para te dar caô Eu sou do povo bravo Um brasileiro cantador Eu sou do povo brasileiro Eu sou do povo brasileiro O negro faz o som e quer viver Com o índio faz o sonho brasileiro Guerreiro velho honra a nossa terra Bom cabrito é o que mais quer E dá o coro pro pandeiro E mesmo com a fome o brasileiro É sempre mal visto de maloqueiro Mas quem nos escraviza e faz a guerra A fia presa da fé E dá pro seu mundo primeiro O índio mulado, sadu Também vai pegar mal, fazer voodoo Mas se mandar fazer buraco Se mandar construir no mato Também vamos mandar tomado O índio mulado, sadu Também vai pegar mal, fazer voodoo Mas se mandar fazer buraco Se mandar construir no mato Também vamos mandar tomado Vergonha na cara Para te dar caô Eu sou do povo bravo Um brasileiro cantador Vergonha na cara Para te dar caô Eu sou do povo bravo Um brasileiro cantador Eu sou do povo brasileiro Eu sou do povo brasileiro Uou, 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 uou Uou, 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 uou A Vitrine Filmes é uma das empresas mais atuantes na área de distribuição cinematográfica aqui no Brasil, com foco no cinema independente, distribuindo filmes como O Som ao Redor, Além da Estrada e Domésticas. A Silvia Cruz, que está aqui ao meu lado, é diretora da Vitrine e está aqui em Porto Alegre conversando com produtores. Hoje ela já conversou com o público em geral lá no Santander Cultural. Isso foi o Santander, né? Mas a gente vai àquele ponto que a gente estava conversando em algum momento hoje, que é o papel do distribuidor. O que o distribuidor faz dentro dessa cadeia que é longa, que é muito grande, que é a cadeia do audiovisual, né? Que é extensa, realmente, né? O distribuidor, acho que ele entra numa fase, quando o filme está sendo finalizado ou pronto, para preparar o filme para colocá-lo em cartaz nos cinemas, né? Você faz um filme para colocar no cinema. Então é fazer o trailer, o cartaz, pensar em que sala, colocar, como se comunicar com o público. É como se uma editora publicasse um livro, né? O distribuidor publica o filme, coloca ele em cartaz para o público. E diferente de pensar na produção fonográfica, que o artista tem pensado maneiras dele ser o detentor de todas as partes da cadeia, ou no maior número de partes da cadeia produtiva da música, pensar que ele pode, de repente, com o seu produto final, ir direto ao público, que é o que lhe interessa. No cinema, tu precisa do distribuidor, porque tu precisa chegar ao exibidor, que é a grande dificuldade do realizador, de quem está pensando do artista, e a pessoa, agora, fiz, como chegar até as pessoas, né? Claro, assim, uma parte que o realizador muitas vezes pode fazer sozinho, que também é uma distribuição, é escrever o filme em festivais, tentar fazer exibições para escolas e etc. Mas a parte de colocar em cartaz numa sala, tem essa figura do distribuidor, que é o intermediário, que vai falar com a sala de cinema, que vai pensar, melhor sala, melhor horário, como fala isso, né? Alguns produtores até tentam falar direto com os cinemas, mas não é muito usual, porque realmente tem essa figura do distribuidor para fazer toda essa intermediação. E trabalhar justamente com filmes e produções independentes, como é nesse mercado brasileiro, que é tão difícil de se formar, que a gente tem o público brasileiro, que, de certa forma, é difícil, e a gente tem, tipo, o Globo Filmes da Vida, que entra em milhares e várias salas, consegue... Mas como é para vocês esse trabalho? Olha, trabalhar com produção independente, acho que qualquer que seja, no cinema também, é difícil, né? Muitas vezes as pessoas querem mais entretenimento, da risada, um produto voltado mais para a arte, o que as pessoas acham um pouco mais cabeça. É complicado, porque a gente, de alguma maneira, concorre com o mesmo espaço, né? O filme da Globo Filmes está lá e a gente também quer colocar o nosso filme lá. Então é uma luta diária, né? A gente muitas vezes não consegue entrar em muitas salas, mas entende também que não é a massa inteira que está disposta a ver esses filmes, mas é uma parcela da população que é essa que a gente quer alcançar também e mostrar para outras pessoas. Para isso, ele tem que estar em cartaz nas salas. Mas o dinheiro de promoção, por exemplo, as pessoas não sabem que o filme está em cartaz, porque a gente não está, não faz muita mídia. Então é uma coisa mais internet, viral, amigos, a gente depende muito da força mesmo e do trabalho em conjunto para que as pessoas saibam que o filme está em cartaz e vão assistir e falem para os outros. Bom, essas ferramentas que facilitam a vida dessa galera que talvez está distribuindo de bandas, de músicos que estão disseminando suas ideias, os seus produtos pela internet, também de alguma forma facilita a vida do pessoal do audiovisual que quer disseminar pelo menos a ideia de como, de que é que está fazendo, né? E agora uma outra coisa que eu também queria que tu falasse, que a gente conversou em off, que a ideia desse lançamento do filme, essa ida ao cinema, seja realmente um espetáculo parecido, como um show, ou seja, geralmente, a cereja do bolso de toda essa construção do trabalho, né? Claro, porque o que eu sempre brinco é que se você for sair de casa para ver um filme no final de semana, você acaba vindo ver aquele que está todo mundo falando, aquele que teve aquela campanha de marketing milionária, porque a empresa do ingresso é o mesmo. Então a gente tentar fazer com que a pessoa não saia só para ver um filme, e sim para ouvir o diretor falar, ou para entender mais, entender que isso faz parte de uma nova produção, um novo jeito de produzir, tentar tornar essa ida ao cinema mais como um evento, para não competir, porque filme por filme, ou você pode assistir o filme que está todo mundo falando, ou assistir esse filme em casa, na internet, ou quando ele... Ah, vou esperar sair na locadora. Então é tentar fazer com que as pessoas vão ao cinema para algo a mais, né? Então a gente tenta promover debate com os realizadores, fazer algum coquetel, alguma coisa depois, chamar um crítico, um psicanalista para discutir o filme, tentar transformar isso mais do que só uma ida ao cinema para ver um filme, e sim também uma coisa além do filme. E pessoas que gostam de cinema independente, principalmente o cinema nacional, sejam rápidos e pensem sempre na primeira semana, que a primeira e a segunda semana são semanas cruciais para o cinema, né? Sim, assim, sexta, sábado e domingo é o que a gente chama de primeiro final de semana. Na segunda de manhã os exibidores vão lá, vão ver as planilhas, se não fez o Neo Média da sala, vai para o lado, ou na semana seguinte você está no horário da uma e meia, daí também não tem muita chance. Então a gente sempre fala com os amigos, fala na internet para todo mundo, tentem ir logo para que o filme possa ficar em cartaz, e aí ele vai sendo descoberto por mais pessoas, porque é o mercado e o mercado depende da média da sala, então é crucial que as pessoas vão no primeiro final de semana. Obrigado, Silvia, pela tua presença aqui no programa, e lembrando que a Silvia amanhã vai estar conversando com o realizador, com o pessoal que está com um projeto dentro do prêmio APTC, que é bem bacana, então em breve teremos mais filmes gaúchos rodando por aí, e já conversando sobre distribuição antes do filme começar a ser executado. Isso é massa de você começar a trabalhar. Bom, a gente segue escutando um pouco mais de Chama Violeta, e depois o intervalo tem mais Radar. Um deserto e um pouco mais que a Fala, e mais segura salutando com a Fala, e mais segura básica do filme branco Deixa o mato que eu sinto e me revelo, Sendo mais desperto e tendo minha pele só é nada Aqui agora eu sou Um filho de terra amada Pequeno criador Herdeiro de corpo e água De corpo e água Cura, transborda e beija a flor Cura, transforma e beija o amor Deixo o mato, quero, sento e me revelo Sendo mais desperto e tendo minha pele só é nada Aqui agora eu sou Um filho de terra amada Pequeno criador Herdeiro de corpo e água De corpo e água Cura, transborda e beija a flor Cura, transforma e beija o amor Meru Meru Agir Aqui agora eu sou Ainda mais desperto e tendo minha pele só é nada Ainda mais desperto e tendo minha pele só é nada Rapaziada, Chama Violeta toca na próxima semana fazendo o Show Ilha, músicas desse trabalho aqui E mais algumas coisas, é isso Chiru, quantas músicas tem no CD? O CD está com 7 músicas Mas no show, para quem está acompanhando, vai encontrar músicas inéditas agora Tem 3 músicas novas, a gente está colocando aí nesse show E bacana, esse CD que a gente estava conversando aqui, eu não tinha reparado, cara Que a capinha é um... Reciclada Reciclada, feita a partir de caixas de leite, né? Com colagem e tal, quem é que faz essa capa? Tem sempre um trabalho de fazer essa... Tem, é, todo mundo, todo mundo se puxa ali para fazer Fica uma vez por semana, a gente se encontra para fazer esse trabalho aí Cara, e esse trabalho, cara, dessa concepção de capa Essa concepção de até de caixa e de reutilização Tem a ver com a parada da banda, né, cara? Que é tentar, que se propõe a ter um som mais orgânico E também de dialogar com questões da existência do próprio homem sobre a terra Ou pirei, mas vai por esse lado aí, ô Chiru É isso aí, se a gente puder não afetar tanto a natureza, né? Se a gente puder estar contribuindo com o nosso exemplo, né? Com a nossa poesia, com a nossa música Já estamos contribuindo com alguma coisa, né? Para o nosso planeta, né? E a música tem o poder de fazer tantas coisas entre elas É mudar pensamentos Cara, e o show, cara? A ideia do show é esse formato que vocês estão aqui Agrega mais elementos, mais músicos Ou é exatamente o que está aqui na Chama Violeta É o que vai para o palco Tem alguns elementos cenográficos que vai ser no teatro, né? Vai ser na arena, né, cara? É, no teatro A banda é uma banda mais voltada para tocar em teatros mesmo, assim Não é tão voltada para o público do bar ali Que está bebendo, que está ali para... É uma música que exige uma certa contemplação, assim De parar e poder entrar no clima da coisa Melhor, né? Bom, o teatro de arena tem muitas características Justamente para o centro, assim, arena Funciona muito Quem quiser levar CD Nós temos um CD, Chama Violeta Não aqui Mas lá no teatro de arena Passa lá e pega o CD E aí já assiste o show, né, cara? Então liga 3230 1530 Rapidamente aí E vai curtir Chama Violeta E chega lá e já pega o teu ingresso Compre o teu ingresso e leva o teu CD Vou pedir vocês fazerem mais uma música aí, rapaziada Certo? Prazer Beleza, então a gente segue o radar aí Chama Violeta Valeu Veja a semente do amor Brotar em cada ser vivo O cavaleiro do asfalto A renovar o sentido de dançar Tumba, lançar Refrescar o coração Numa eterna canção que está sempre nua Parados no tempo Os muros aumentam Vou pela cidade nua E os homens erguendo ferro e cimento O tédio que continua Em nossos trigais Os velhos sinais Sagrada geometria Rajada de vento Insere adentro As cores de novo dia Enquanto os senhores erguendo estranhas Catedrais O doce sangue escravo Escorria Suas imensas torres De ilusão e papel Não nos querem elevar ao céu Veja a semente do amor Brotar em cada ser vivo O cavaleiro do asfalto A renovar o sentido de dançar Tumba, lançar Refrescar o coração Numa eterna canção que está sempre nua Parados no tempo Os muros aumentam Vou pela cidade nua E os homens erguendo ferro e cimento O tédio que continua Em nossos trigais Os velhos sinais Sagrada geometria Rajada de vento Insere adentro As cores de um novo dia Enquanto os senhores erguendo estranhas Catedrais O doce sangue escravo Escorria Suas imensas torres De ilusão e papel Não nos querem elevar ao céu Veja a semente do amor Brotar em cada ser vivo O cavaleiro do asfalto A renovar o sentido de dançar Tumba, lançar Refrescar o coração Numa eterna canção que está sempre nua E para fechar esse radar De hoje de maneira meiga Esse programa do dia dos namorados Um casal que leva seu rock mundo a fora Casal, dupla, banda Canja Rave Com a música Ducks gravada na Alemanha Onde atualmente a banda reside Nós voltamos amanhã A partir das seis e meia da tarde Dia 13 de junho Dia de Santo Antônio Aqui pela TVE Red 16 de junho Dizendo Dizendo A CIDADE NO BRASIL